Era uma vez um homem chamado Luiz Roberto. Luiz Roberto vivia insatisfeito e estressado pelo relacionamento infeliz que tinha com a esposa, Luísa. Todos os dias, marido e mulher chegavam em casa muito cansados. Cada um vinha do seu trabalho e o que acontecia entre os dois era um total desentendimento, uma total desarmonia e era praticamente impossível haver diálogo entre os dois. Quando Luiz Roberto chegava em casa, normalmente já encontrava a esposa ocupada com os afazeres domésticos. Afinal, além de trabalhar o dia inteiro, Luiz ainda precisava encarar mais um expediente, o de dona de casa. E logo a mulher começava a falar, reclamar, tudo isso sem parar, sem parar, sem parar. Já o marido, por sua vez, não aguentava mais aquela pressão, aquela cobrança e, na verdade, os dois não conseguiam se entender de jeito algum. Luiz Roberto e Luísa passavam uns dias brigando. Dia após dia a situação ia piorando cada vez mais. Até que um dia, Luiz Roberto foi conversar com um amigo. Era um amigo muito especial, com o qual Luiz Roberto sempre desabafava. Esse amigo aconselhou Luiz Roberto a procurar um homem considerado um grande sábio. Esse homem sabia um pouco de tudo e sempre ajudava as pessoas que o procuravam. E ele, o sábio, era especialista em aconselhamento de casais. Luiz Roberto seguiu o conselho do amigo e, chegando até a casa do sábio, falou sobre o seu problema com a esposa. O velho homem ouviu tudo, atentamente. Depois, foi até a cozinha e voltou com duas garrafas na mão. Uma garrafa grande e outra garrafa pequena. A garrafa maior tinha um líquido transparente e a menor estava vazia. O sábio entregou as duas garrafas a Luiz Roberto dizendo-lhe. Mantenha com você sempre esta garrafinha pequena, por ser mais prática de carregar. Mas coloque este líquido que está na garrafa maior. No exato momento em que você for chegando em casa, tome um gole bem grande do líquido e fique com ele na boca, sem engolir, durante alguns minutos. Siga esta receita por dez dias seguidos e, depois, volte aqui. Luiz Roberto achou aquela história esquisita, afinal, ficar com a boca cheia daquele líquido era muito estranho. Mas, como estava decidida a resolver os problemas que estavam acontecendo dentro de casa, Luiz Roberto resolveu seguir à arrisca o que o velho sábio tinha lhe ensinado. Logo no primeiro dia, assim que Luiz Roberto chegou em casa, a esposa veio com o mesmo discurso de sempre. Começou a falar, reclamar, soltando cobras e lagartos e o marido ficou desesperado. Queria falar, responder, mas estava com a boca cheia e, por isso, não podia dizer nada. Depois de alguns minutos, Luiz Roberto engoliu o líquido e, quando se preparava para responder às palavras da esposa, percebeu que Luiza já estava calma e que nada mais fazia sentido. Luiz Roberto percebeu que seria melhor permanecer com a boca fechada. Eles começaram a conversar sobre outras coisas, falaram sobre os filhos, sobre o trabalho de cada um e, quando se deram conta, já estava tão tarde que os dois resolveram dormir. Os dias foram passando e Luiz Roberto foi repetindo a receita do velho sábio. Todos os dias, antes de entrar em casa, tomava um gole do tal líquido e ficava por alguns minutos sem falar nada, só escutando a esposa brigar e reclamar. Até que, depois de uma semana, Luiza recebeu o marido com um ar de preocupação e lhe disse, Luiz Roberto, o que é que você tem? Eu fico o tempo todo falando sozinha, digo, digo, digo e você nada. Por outro lado, eu tenho sentido que estamos conseguindo conversar. O que está acontecendo, Luiz Roberto? Luiz Roberto sorriu e, como sempre, permaneceu de boca fechada. Mas agora os dois já conseguiam conversar sem brigas, já conseguiam até ficar acordados, escutando música, lendo revistas, muitas das vezes, passando da meia-noite. O casal estava muito feliz. Mas Luiz Roberto estava muito curioso. Ele queria saber que líquido era aquele que o sábio tinha lhe receitado e todos os dias ele enchia a boca e engolia. Depois de dez dias, Luiz Roberto voltou à casa do sábio e, chegando lá, mas logo, logo perguntou, senhor, as coisas melhoraram muito, mas eu preciso saber qual era o conteúdo milagroso que o senhor colocou naquela garrafa. O que era aquilo? O velho sábio, com um sorriso nos lábios, respondeu-lhe, ora, meu filho, aquilo? Aquilo era água. Simplesmente água. Luiz Roberto, assustado, perguntou-lhe, ora, cara, mas como? Como era simplesmente água? Aquele líquido me fez ficar assim, de boca fechada. E há dez dias que venho vivendo em paz com a minha família? Não, 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 isso não é possível, aquilo não pode ser só água. E o velho sábio explicou, aquilo era só água. Mas o grande segredo é que com apenas um gole d'água na boca, você conseguiu fazer a coisa mais importante da vida, que é saber ouvir. Moral da história Você já parou pra pensar em quantas e quantas e quantas vezes magoou alguém simplesmente porque falou sem pensar, estava de cabeça quente, enfim. Você pode ter acabado com uma amizade ou até mesmo com um relacionamento muito importante. Por isso, se você anda querendo encontrar a solução pros seus problemas, tá aí a solução. A do velho sábio. Simplesmente, experimente tomar um gole d'água, porque isso pode parecer muito pouco, mas no futuro vai representar muito pra você. Música 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 Música